Já são 1.145 casos confirmados de dengue em Francisco Beltrão, de acordo com os dados do Setor de Combate a Endemias. Em 12 bairros, os números estão bem altos e, por isso, a Secretaria de Saúde já iniciou o combate com o fumacê pesado. Os agentes de saúde também realizam ações com mutirões e reuniões, como essa na sede da Associação Comercial, para discutir ações de combate à doença. Ainda dentro das ações de combate ao mosquito transmissor da doença, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar um dia a dia no próximo sábado. Acadêmicos de todas as universidades vão se reunir aqui no Calçadão Central, já no período da manhã. Em seguida, vão fazer visitas, realizando algumas vistorias e orientando os moradores dos bairros e também da região central. Foi elaborado um checklist, então, a partir desse checklist, chega, conversa com o morador e explica quais são as atividades que ele deve ter no cuidado da dengue, quais são os focos principais que ele tem que dar uma olhadinha e os 10 minutos semanais. Os agentes pedem para que os moradores colaborem com a ação e recebam os voluntários nas residências. A gente conta com o apoio da população, lembrando que é dengue, a gente precisa do apoio da população, senão é impossível ter êxito nas atividades. Além do combate, a legislação municipal está sendo seguida pelas autoridades sanitárias e, em casos que são constatados mais de cinco focos em um mesmo terreno, uma multa é aplicada no valor de R$ 1.700,00.